Melgaço inaugurou este sábado o Centro de Marcha e Corrida, um equipamento que está ao dispor da população e que pretende fomentar a prática de atividade física e de um estilo de vida mais saudável. Melgaço tem condições de excelência para a prática de esporte. Temos também vários praticantes, sobretudo de trail, no âmbito do atletismo. E nós quisemos com este Centro de Marcha e Corrida integrar um programa nacional, que é o dos Centros de Marcha e Corrida, e quisemos também, de alguma forma, que achamos que é uma responsabilidade das autarquias, estimular um estilo de vida mais ativo. O Centro de Marcha e Corrida de Melgaço foi inaugurado no âmbito da Semana Europeia do Desporto e é composto por dois percursos. É mais uma forma das pessoas poderem praticar atividade física e, para quem não pratica, iniciar atividade física. É uma forma fácil e barata, digamos, que para a caminhada pode ser quase a roupa do dia-a-dia ou uma roupa mais ligeira e umas sapatilhas e caminhar e, se puder, depois também correr e nestes espaços fantásticos que têm aqui estes dois percursos do Centro de Marcha e Corrida, aqui em Melgaço. O Centro de Marcha e Corrida é uma mais-valia, no sentido, portanto, já eram zonas onde é que nós praticamente treinávamos diariamente. Portanto, são zonas muito bonitas a nível paisagístico, junto ao rio, zonas de serra, todas muito próximas da vila também. Portanto, o objetivo foi mesmo esse, foi juntarmos aqui as zonas onde é que nós treinávamos e tentarmos mostrar às pessoas também um bocadinho disso. Alguns dos espaços também já são espaços que algumas pessoas de Melgaço já utilizam quase diariamente para fazer as suas caminhadas. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, será possível realizar caminhadas ou corridas neste espaço, sob acompanhamento especializado. O município considera que este centro será uma grande mais-valia para todos aqueles que se queiram iniciar no desporto.